Os ministros da Secretaria de Comunicação Social e da Agricultura visitaram hoje a Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Com quase 100 mil visitantes por dia, o evento é um dos maiores do Brasil. É, Gabi, durante a visita, Carlos Fávoro e Paulo Pimenta apresentaram iniciativas do novo PAC que vão impactar o setor agropecuário e a divisa do Brasil com o Uruguai. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social falou sobre as obras do PAC que estão previstas para a região e como o volume de investimentos deverá impactar o agronegócio e também as relações com os países vizinhos, em especial o Uruguai. Vamos fazer um investimento histórico no estado do Rio Grande do Sul, na área hidroviária. Nós somos um dos estados que tem o maior potencial hidroviário do Brasil. Vamos realizar a histórica pauta da relação do Brasil com o Uruguai, da ligação navegável da Lagoa dos Passos com a Lagoa Mirim. Isso vai possibilitar a exportação do norte do Uruguai pelo Porto e Rio Grande. E vamos fazer com que o sistema hidroviário do nosso estado possa ser potencializado e viabilizado como uma grande alternativa de logística da exportação do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a pauta do PAC. Já o ministro da Agricultura lembrou que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, terá quase um bilhão de reais em investimentos previstos pelo PAC. E que grande parte do dinheiro será usado em pesquisa e desenvolvimento. Então, a determinação do presidente Lula, a volta de investimentos na Embrapa, pela segunda vez na história lá ter a PAC, já teve lá acho que 2006, o primeiro do PAC 1 e agora vai ter a PAC. Um bilhão de reais para investimentos, infraestrutura, toda a reorganização da Embrapa. Fávaro também anunciou uma novidade. Pela primeira vez, o Brasil estabeleceu um fluxo de exportação de carne e de frango para Israel. E agora, com a ampliação das vendas, o mercado brasileiro responde por 43% do total de aves comercializadas no mundo. A diferença desse mercado, desse que foi aberto hoje, é que é inédito. Nenhum país do mundo conseguia vender frango para Israel. E neste momento, hoje, nesta manhã, o Brasil abriu o mercado de carne e frango para Israel. É mais uma conquista.